O mau tempo no Oceano Pacífico obrigou o avião Solar Impulse 2 a aterrissar em Nagoya, no Japão, nesta segunda-feira. O aparelho de alta tecnologia decolou de Nanking, na China, mais de 40 horas antes do pouso no Japão. A previsão inicial é de que a aeronave levaria seis dias e seis noites para chegar a seu destino, o Havaí, a cerca de 8.500 quilômetros de distância. O trajeto daqui para frente não permite novas interrupções. Precisamos encontrar um jeito de voar até o Havaí, porque não há local para aterrissarmos antes do destino final. Talvez seria ótimo se fosse amanhã, mas eu acho que vai demorar alguns dias. Nesta etapa, que seria a mais perigosa da missão, Borchberg deveria pilotar de um modo solitário por seis dias e seis noites. O avião decolou em 9 de março, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para uma volta ao mundo pioneira em um avião movido exclusivamente à energia solar. A aventura deve durar cinco meses, com 25 dias de voo efetivo, antes do retorno a Abu Dhabi. Obrigado. 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 Obrigado.